Na tribuna da Câmara do Recife, a vereadora Ana Lúcia comentou a medida tomada pelo governo de Pernambuco na intenção de proteger usuários de redes sociais que tiveram os perfis invadidos. Agora é possível prestar queixa na delegacia e pedir a retomada da conta. O nosso estado, mais uma vez, saiu na frente. Recife acionou a décima vara criminal do Recife. Uma decisão ontem dizendo que todas as vítimas que tiverem seus perfis em redes sociais invadidas podem voltar à Polícia Civil de Pernambuco para solicitar o bloqueio e o retorno dos seus perfis. É uma decisão inédita da décima vara criminal do Recife. É inédita no nosso país. E de acordo com a polícia, a meta, que é a plataforma em que responsável pelo Instagram, pelo WhatsApp e pelo Facebook será obrigada a atender os pedidos feitos pela delegacia. E se não atender, corre o risco de ser multada em 10 mil reais. Então, senhores, é uma decisão inédita da décima vara criminal do Recife para o Brasil. E é importante que a gente dê publicidade a essa decisão. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti